Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Amorim choca adeptos da modalidade e rejeita uma das suas apostas pessoais. Jogador não faz parte do plantel para a próxima época em entrevista a Leonino TV, o candidato da lista C, abordou os principais temas do universo verde, e, ver mais Arthur Gomes está mesmo de saída do Sporting. Segundo as últimas informações da CNN Portugal, Rubem Amorim despediu o brasileiro, que já foi dispensado pelo próprio treinador foi informado. Intensificou o ataque do emblema canarinho, com o clube de Alvalade a pedir cerca de 5 milhões de euros pelo jogador, mais 25% de uma futura venda Thiago Santos ao longo da época, fez 38 jogos, marcando 4 gols, e dando 3 antes de deixar Alvalade em histeria, quando marcou um grande gol contra o Totenham.